O que lhe tá acontecendo com você? Hein? Que eu vou... O que lhe tá acontecendo com você? Hein? Que eu vou... A cobra tá fomento. Ai, que susto. Que cobra que você tá falando? Você quer me explicar? Ela. Ela é quem? Ela, ela, ela. É ela. É ela. A cobra grande. Ela é a cobra grande. Ela. Ela. A cobra grande. Você tá querendo dizer que... Ele tá falando da ela? Da ela lá da boate, Guel? É cobra. É cobra bem grandona. Que cobra bem grandona. É cobra. O que você lá que fizeram com ele? É. A cobra. Bebida. Não, não tá cheirando da bebida. A roupa tá com cheiro tão forte. Tá fumando. A cobra. Ah, Guel. A cobra tá fumando. Cuidado com a cobra. Não, tudo bem. É que a cobra é teu negócio fumando. Eu já entendi pelo cheiro da tua roupa. Agora quer entender que a cobra... Você tá falando pra mim? Que ela é uma cobra? É isso? Ah? Eu tô enjoada. Ai. Guel. 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 Que coisa mais esquisita. Deus, mas o que será que aconteceu com ele? Eu vou telefonar pro meu pai. É isso que eu vou fazer. Não. Não. A senhora vai ficar exatamente aonde está a dona Camila Varela. Vai esperar o Guel acordar e vai perguntar pra ele. Quem é que pode confiar no pai que você tem? Que coisa esquisita. A cobra. Ela é uma cobra. O que será que quer dizer isso? A cobra, a cobra, a cobra tá fumando. A cobra. Ô, Penélope. Não adianta você ficar desse jeito. E que jeito que você quer que eu fique? Depois do escândalo que saiu no jornal. Nossa escola vai à falência, você não tenha nenhuma dúvida. Imagina, Penélope. Eu e o Beto fizemos uma campanha maravilhosa pra lançamento da escola. A gente vai achar um jeito de apagar essa imagem idiota desse jornal escandaloso. Cadê o Beto? Não vai querer nem ouvir falar na escola. Pois hoje ele quase que pôs a Leonora pra fora da agência. Não, mas a dupla ele não vai poder desfazer. Porque a dona Kiki exigiu que a gente fizesse a campanha dela juntos. Tá certo que eu tive a sorte de achar modelo, né? Mas mais cedo ou mais tarde o Beto vai entender que ele tá agindo que nem uma criança. Eu espero que ele entenda, irmão. Porque eu acho que ele tá sofrendo bastante, viu? Bom, mas vamos parar de falar no Beto, tá? Isso te incomoda? É porque eu tenho uma coisa muito importante pra falar pra você. Mais importante do que o meu filho? Não. Mas é muito importante também. Isso aqui é... Pra você. Você quer se casar comigo, Penélope? Aparício. Aparício. Mas como pode sair isso no jornal? Meu Deus, Aparício. Ricardo, eu tô arruinado. Se o conselho da presidência ver isso, me demite. Eu paguei uma fortuna. Prometi a eles pagar uma fortuna pra que essa matéria não saísse. Eu vou processar esse jornal. Não, calma, Aparício. Calma, calma. Você precisa pensar um pouco. Qualquer atitude agora seria catastrófica. Como? Como catastrófica? Alguma coisa pode ser pior do que isso. Olha que deixa. Sim. Eu tô um velho. Não, mas não é tanto assim. É? Com licença, Aparício. Senhor Boris Aydan está aqui. Eu não estou pra ninguém, entendeu? Nem para o seu mais novo sócio, Aparício. Sócio? Que sócio? Pode sair, cara. Aparício, pode sair. Quem é? Eu sei que vai ser uma total surpresa para você, mas eu comprei os 2% de ações da tecelagem Avidala que pertenciam às suas cunhadas. O quê? É possível. As provas estão aqui. Calma, não desmaie agora, calma. Por favor, não desmaie agora. Aparício. Calma, não desmaie agora. 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 Calma, não desmaie agora.